Isto, sétima e oitava, hein? Vai chegando, Magic Glory USA. Coloca-se. Vamos ao pulo de partida. Tudo pronto? Atenção! Foi dada a partida, sobrou para a última colocação, Universal Soldier. Toma na ponta, privilégio. Vai levrando um corpo inteiro, um de luz de vantagem, Pagliaro em segundo, Suflirim terceiro, Bidu Sayão em quarto, em quinta colocação. Magic Glory USA avançando por dentro, tomou a quarta. Em sexto, afastado, Universal Soldier. Vamos cruzando a seta dos novecentos, junto aos paus, privilégio, um corpo inteiro, Pagliaro em segundo, afastada, Suflirim terceiro, Magic Glory USA em quarto, tomou a terceira. Lá por fora, Bidu Sayão corre em quinto, vai se afastando. Universal Soldier, na última colocação, vamos pisando a seta dos oitocentos, privilégio, tem pequena vantagem, Pagliaro em segundo, Suflirim terceiro. Em quarto, junto aos paus, a Magic Glory USA em quinto, aberto, Bidu Sayão. Em sexto, Universal Soldier, contorna a curva chegada e entram pela redefral, Pagliaro e privilégio. Lutam pela primeira, Suflirim terceiro, em quarto, lá por dentro, Magic Glory USA, pisar os quatrocentos, privilégio, tá brigando. Um corpo inteiro de luz de vantagem, Pagliaro em segundo, abrindo bastante, Magic Glory USA em terceiro, pisar os quatrocentos, Pagliaro, avança sobre o privilégio, privilégio e Pagliaro. Pagliaro, cabeça com cabeça, a bem aberto, Magic Glory USA em terceiro, avançando, pisar os duzentos, Pagliaro, privilégio, privilégio e Pagliaro. Magic Glory USA em terceiro, lá por dentro, vai avançando, Pagliaro, USA aqui por fora, avança. Lá por dentro, privilégio e Pagliaro, Pagliaro e privilégio, Pagliaro dominou. Cruzou a faixa final, Pagliaro, privilégio, Magic Glory USA, depois Suflirim. Suflirim, Universal Soldier e chegou agora a Bidu Sanhão, vamos aguardar o placar.